Salve galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio Max e hoje nesse vídeo eu irei mostrar pra vocês mais de 10 bugs que eu já resgatei aí na Playstation e bugs que você pode pegar aí agora mesmo no seu Playstation 4 e ficar pra sempre. Não são os 10, claro, mas os jogos que eu irei mostrar foram aqueles da época da EA Play e da Playstation Now, jogos que até hoje permanece funcionando no meu Playstation, jogos grátis pra sempre. Então antes de começar o conteúdo que tá bacana, te convido se você for novo em nosso canal, já se inscrever no botão aqui embaixo, também ativar o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos e deixe claro o seu excelente gostei que nos ajuda demais. Sem enrolação, sem mais delongas, bora lá começar o vídeo. E bom pessoal, aqui na minha conta, por exemplo, eu tenho alguns bugs, mas eu quero apresentar pra vocês aqui na conta da minha filha, Heloisa Pro Gamer, que eu já resgatei diversos jogos pra ela, tá? Inclusive um dos jogos é esse aqui, Ghost of Tsushima, que foi um dos maiores bugs, se não foi o maior bug de todos, aí por causa do tamanho do jogo, né? Um jogo AAA exclusivo da Playstation e a versão diretor, né? A versão completa do game, eu consegui pegar e eu fui o primeiro youtuber na época a passar o conteúdo falando desse bug, agradecendo o inscrito do canal que me chamou no WhatsApp pra estar fazendo o vídeo e mostrando pra vocês, tá? Então esse daqui é o primeiro. Bugs recentes que você pode resgatar. O Ghost of Tsushima você não consegue mais resgatar porque foi um bug temporário, só foi naquele momento, naquela hora, então quem pegou naquela hora conseguiu. Mas bugs que você pode resgatar recentemente foi o FIFA 22 e o FIFA 21. Eu fiz vídeo recente mostrando como fazer pra pegar o bug. Você vai lá na loja, coloca no FIFA, deixa o like, vem atividades recentes ou aqui na aba novidades e verifica lá o jogo, tá? Ele vai estar mostrando pra você comprar o game. Então assim, o FIFA até o momento não tem nenhuma forma de resolver o erro de ficar saindo do jogo toda hora, mas eu indico você já deixar na sua biblioteca porque uma hora ou outra pode encontrar uma solução e o jogo vai estar salvo pra você pra sempre. Então já resgata. E uma dica também muito importante que alguns inscritos que tem a Playstation Plus disseram que consegue resgatar o jogo funcionar. Tipo, ou seja, você que não pegou o FIFA 22 e quer jogar o FIFA 22 aí na época quando foi dado na Playstation Plus, você fazendo esse bug você vai adicionar a sua biblioteca e com a assinatura da Playstation Plus ele não vai ficar saindo e fechando. Foi alguns inscritos que disseram essa dica. O FIFA 21 a mesma coisa. Só que o FIFA 21 eu não me recordo se ele já foi dado na Plus. Eu acho que ele nunca foi dado, mas alguma coisa faz também pra ele funcionar sendo o assinante da Plus. Então essa é a dica que eu deixo pra vocês. E aqui na biblioteca, galera, tem diversos jogos que já foi resgatado por bug na época da EA Play, por exemplo. O Way Out é um dos jogos que deu pra pegar na época da EA Play. Ó, o Die Light também teve um bug, mas aí eles atualizaram e corrigiram, mas ficou por um bom tempo. Fórmula 1 2019, Fórmula 1 2020, Fala Out 76, Farquaad 6, classicão Farquaad 6. Todo mundo aí consegue pegar esse daqui especificamente, você consegue pegar ainda hoje, tá? Os que eu falar que não dá pra pegar ainda hoje, eu vou dizer pra vocês, mas o Farquaad 6 você consegue resgatar ainda hoje. O For Honor, você consegue também pegar, ele tá no final de semana gratuito aí, vai ter essa semana ainda pra você poder jogar. E aí o bug é parecido com o FIFA, você deixa o like lá na página do jogo, do gratuito, volta lá na aba novidades ou atividades recente e vai tá aparecendo pra você comprar com zero de desconto. Então também você consegue pegar esses dois aqui ainda hoje, tá? O Grid deu pra pegar na época da EA Play. O White Taste 2, baita game também, você baixava o passe do amigo, que era uma demo, excluía e baixava o jogo sendo assinante da EA Play. Então dava pra resgatar também. O Terraria, galera, pra quem não sabe, o Terraria deu pra pegar na época do Playstation Now. Então você conseguia pegar o Terraria. Titanfall 2 também, você assinante da EA Play, você conseguia baixar a demo, excluir a demo e ficar com o jogo pra sempre. Um Revol também, você conseguia pegar o jogo ali e ficar com ele pra sempre. Então são vários jogos, tá galera? Vários jogos aí que ficaram por bug nesse tempo todo, que eu tenho canal aqui no YouTube e já peguei diversos jogos, tenho minhas contas aqui ainda funcionando, nunca fui banido por isso. Um outro jogo que você pode também pegar agora mesmo, se você for assinante da Playstation Plus e tiver aí um amigo, ou se você tiver o jogo em si, que é o jogo do Uncharted, esse daqui ó. Um desses dois, Uncharted The Lost Legacy ou Uncharted Collection, tá? Se você tiver o Uncharted Collection ou Uncharted The Lost Legacy, você vai vir aqui em visão geral no jogo e aqui em visão geral, vocês vão vir sobre o banner do Uncharted 4. E aqui no banner do Uncharted 4, se você for assinante da Playstation Plus, ele vai aparecer de graça pra você resgatar, se você nunca resgatou ele na época quando foi dado na Plus. Então muita gente já pegou esse jogo, vou estar mostrando pra vocês aqui. Aqui no caso, vocês vão colocar na página de jogos, mas como eu disse, você precisa ser assinante da Plus e ter um dos jogos aí pago, né? No caso, o Uncharted The Lost Legacy ou Uncharted Collection. E aí você vai vir aqui e vai aparecer pra baixar de graça, tá galera? Vai aparecer gratuito e você não vai pagar nada, só precisa ser assinante da Plus, como eu falei, e ter um dos outros dois jogos aí pra você poder resgatar. Esse bug ainda funciona até hoje. E é isso pessoal, vou finalizar aqui o vídeo, muito obrigado a todos vocês. Esses foram os mais de 10 jogos grátis por bug que eu já resgatei em todo o tempo que eu tenho aqui com a Playstation, mostrando vídeos pra vocês no canal. E também jogos que eu mostrei que ainda você é possível resgatar através de bug. Então aproveita, não deixe a chance aí e baixe agora mesmo todos os jogos que estão disponíveis pra você pegar. E quando tiver novos bugs, eu vou estar trazendo aqui no canal, mais claro. Então antes de finalizar o vídeo, te convido a se inscrever no canal aqui embaixo, ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos e deixe claro o seu excelente gostei. E recomendo vocês assistirem o meu outro vídeo que vai estar aparecendo no card aqui ao lado. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, até os próximos vídeos, valeu e fui!